Então gente, chegou a hora da gente conhecer de perto essa mãe maravilhosa que abandonou tudo lá em Porto Seguro, casa, emprego, família, amigos. Pra quê? Pra ir em busca do sonho da filha de sete anos que tem um talento enorme pro balé que teve aula com a própria mãe e tá realizando o sonho aqui de dançar no municipal. E ó, elas tão aqui atrás, então deixa eu falar baixinho. Elas não sabem, tá? A maitezinha de sete anos, ela não sabe. Mas a gente tem aquele envelope ali, elas têm o sonho de conhecer o palco do municipal. Porque elas fazem aula lá, mas nunca subiram no palco. E ali tem um convite do municipal dizendo Cassie, maitez, vocês estão convidadas a conhecer e a dançar no palco do municipal. Dá pra imaginar? Tá ali, ó. Tá ali. Elas não sabem de nada. Então eu vou chamar as duas, tá? Posso chamar? Então chegou a hora, gente. Sejam bem-vindas, essa mãe e essa filha, porque o que essa mãe fez por essa menina pra realizar o sonho dela de ser uma bailarina, não tá escrito. É coisa linda demais. Então, venham pra cá. Cassie e Maite, bem-vindas ao Hora do Faro! Ah, meu Deus, que coisa mais linda foi o amor! Meu Deus, como vocês são lindas! Tudo bem, Maite? Tudo. Tudo bem? Tudo. Você tá feliz de estar aqui no programa? Muito feliz. Muito feliz? Muito feliz. E eu fico imaginando a mamãe, né? Fico imaginando você, Cassie. Qual é a emoção de pisar nesse palco, de saber que hoje tá todo mundo conhecendo a sua história, o que você fez pela sua filha? Inexplicável. É uma emoção, assim, de ver a alegria dela e também é uma realização. Não tem, assim, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso. Deixa eu dizer uma coisa? Ai, meu Deus. Vocês estão lindas demais. Obrigada. Lindas demais, eu tô muito orgulhoso de poder contar a história de vocês. Mas, Cassie, como é que foi? Por que você resolveu largar tudo a vida que vocês tinham lá em Porto Seguro e vir aqui pra São Paulo, mesmo sabendo que não ia ser fácil, né? É, porque assim, a Maite, ela tem o sonho de ser bailarina e ela é uma criança, então ela precisa do apoio, né? E quando eu comecei a minha história como bailarina, eu também, eu, se eu tivesse esse apoio, eu poderia ter deslanchado ainda muito mais, né? Foi muito difícil conquistar, chegar onde eu cheguei, lutei. Então, assim, quem pode lutar por ela hoje somos nós, a família dela, então... Por falta de apoio, você não conseguiu realizar o seu sonho. Então, você quer, de qualquer jeito... Conseguir realizar o dela. Conseguir realizar o sonho dela. Exatamente. Que é um sonho seu também. É. E quando ela disse, mamãe, eu quero fazer aula de balé com você, como é que ficou o seu coração, hein? É, ela já demonstrava com gestos, não era nem, não só com palavras, era com gestos. Desde pequenininha, ela dançava, só era ouvir as músicas, ela já começava a dançar, né, Maitê? E aí, você viu que ela tinha talento. Isso, exatamente. E aí, ela começou a fazer aula com dois aninhos, hoje você tá com quantos anos? Sete. Nossa, tá velha já, né? Sete anos, já é muito tempo, né? Dançando, né? E hoje você, você dança muito bem, né? Sim. Você foi convidada pra dançar, pra fazer aula no municipal, aqui em São Paulo. Você sabe que o municipal é o lugar de onde saem as melhores bailarinas, né? O teatro municipal. Você foi convidada? Sim, eu fui. E você ficou muito feliz quando você foi convidada? Muito feliz. Muito. Mas aí você tinha que mudar de cidade, né? Tinha que sair lá de Porto Seguro e vir pra São Paulo. É. Quer dizer, essa menina fez uma seleção, concorreu com várias bailarinas do Brasil inteiro e passou pra poder dançar no municipal. E aí, como é que você fez? Como é que vocês conseguiram a grana pra poder largar tudo lá em Porto Seguro e vir aqui pra São Paulo por causa desse sonho dela? Nós fizemos uma vaquinha online. Vendemos as nossas coisas, os nossos móveis de casa pra juntar dinheiro também. E foi assim. Teve ajuda também de pessoas da cidade, assim, conhecidos, ou pessoas que ouviram a história dela, ou que já conhecia ela de alguma apresentação, ou de alguma coisa, que ficou sabendo e falou, não, eu quero ajudar. E aí foi ajudando. E aí foi ainda nos motivando a saber que a gente tava no caminho certo, que era isso que a gente devia fazer mesmo. E quando você chegou em São Paulo, sua filha passou nessa seleção, que é uma seleção muito difícil. Uma criança de sete anos passava na seleção pro Teatro Municipal. Você veio pra São Paulo e chegou aqui e as coisas também não foram tão fáceis como você imaginou, né? Isso, exatamente. Primeiro que, assim, tudo a gente vem de outra cidade, então a gente precisava alugar um lugar onde a gente tinha que pagar calção. Aí, só pra entrar no apartamento, assim, a gente gastou mais de 5 mil reais só pra entrar. E aí, bom, praticamente foi quase todo o dinheiro que vocês tinham juntado. Isso, exatamente. E eu tava vendo, coloca aí as imagens do apartamento onde elas estão morando aqui em São Paulo, porque é tudo improvisado, né? Isso. Só tem colchão no apartamento? É, ali é o tatame, pra ela poder fazer a aula. Então a gente precisava ter no mínimo de um confortozinho pra ela conseguir fazer em casa. Então na kitnet que vocês estão morando, que é um apartamento pequenininho, só tem a cama de vocês e o tatame pra ela ensaiar. Isso, o tatame. Esse é o espaço que a sua filha tá ensaiando. Exatamente. Meu Deus. E você tá indo bem nas aulas? Sim. Qual é o seu sonho? Conta aqui pro tio Rodrigo. O que que você quer? Você quer virar uma bailarina, assim? Hum? Eu quero virar uma bailarina profissional e viajar pelo mundo. Tipo Ana Botafogo, assim? Porque nós temos a nossa Ana Botafogo, que é maravilhosa, né? Você quer ser uma Ana Botafogo? Sim. É! Você já viu a Ana dançando? Hein? Ela dança muito lindo, não dança? Dança muito lindo. E você também é muito fã da Ana, né? Ah, com certeza, com certeza. Porque assim, além de ser brasileira, né? Que a gente tem que valorizar quem é da nossa terra. Ela também teve uma história de luta, né? Porque há quanto tempo atrás, pra conseguir se sobressair, isso é muito, muito, assim, descritivo, né? Então ela é uma inspiração. Acho que não só pra mim, mas pra vários bailarinos e olha a geração. Que coisa! Eu tava vendo ali o seu apartamento. Deixa eu voltar de novo nessa história do seu apartamento, que eu vi que vocês estão sem geladeira? Sem geladeira. Estão sem geladeira. Exatamente. E o gás? Vocês estão sem gás também? Sem gás também. E aí, como é que faz? Então, como a gente, quando a gente chega, a gente tem uma chaleira, uma chaleira elétrica que a gente usa essa chaleira pra cozinhar. Então a gente faz coisas, a gente não deixa de preparar a alimentação das crianças, mas coisas de fácil cozimento. Então a gente vai vivendo assim. E também por conta da geladeira, não dá pra armazenar coisas em casa porque vai deteriorar, né? Não vai... E tudo isso, Cassie, tá valendo a pena? Você largou a vida de vocês, uma vida mais confortável lá em Porto Seguro, né? E aqui de São Paulo, passando toda essa dificuldade, vale a pena pelo sonho dessa menina? Vale muito a pena. Porque todo dia que ela sai pra ir fazer aula, ela volta muito feliz. E ela volta, mamãe, eu fiz assim, meu professor me ensinou assim, hoje minha tia pediu pra mostrar o exercício pros outros coleguinhas. Então assim, ela já está realizada, então não tem como não ficar realizada. Você gostaria que alguém tivesse feito isso por você? Verdade? Sim. E hoje você pode fazer por ela? Isso. Então toda dificuldade que você está passando, está valendo a pena? Com certeza. Não faria nada diferente. E eu fiquei sabendo uma outra coisa que eu fiquei muito emocionado também. Fiquei sabendo que você sempre sonhou em se apresentar com a sua filha num grande palco, pra muita gente, é verdade isso? Sim, com certeza. Vocês nunca dançaram juntas assim, pra todo mundo ver? Não, a gente dançava nos espetáculos lá da escola mesmo, em Porto Seguro. Só. Aí a gente sempre dançou, mas assim, grande público, não. Você nunca dançou com a mamãe assim, pra muita gente assistir? Nunca. E você tem vontade, Maite? Muita vontade. O que a mamãe está fazendo por você? Eu queria que você falasse pra mim assim, o que a sua mãe significa pra você? Por tudo isso que ela está fazendo pra você realizar o seu sonho de ser uma bailarina profissional? Ela significa muito. Hoje, um monte de coisa legal vai acontecer com você. Um monte, um monte, eu prometo. Tá? Hoje vocês vão ver que tudo que vocês fizeram valeu a pena. Tudo, 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 absolutamente tudo que a mamãe fez por você vale a pena. E ó, vou dizer uma outra coisa. Você vai ser uma grande bailarina. Grande bailarina. Continua assim, se dedicando, estudando, buscando ser sempre a melhor. Se aperfeiçoando. Que nem a mamãe te ensinou. Ouve o que a sua mãe falou, que você vai longe. Tá? Tá bom?